Nas histórias anteriores, o Coringa faz o Superman tirar a vida de luz, e com raiva, o Superman mata o Coringa, e resolve que agora ele vai parar com todas as guerras do mundo. Então hoje, continue acompanhando esta incrível história em Injustice, Gods Among Us nº 7, que foi publicada originalmente pela DC Comics em maio de 2013. Eu sou o Guto Nerd, e você está no canal Origem Nerd. Se você é um nerd original e gosta desse tipo de conteúdo, então já vai deixando seu like, se inscrevendo e acionando o sininho das notificações. E agora, sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para esta super história. Nossa história se inicia no comando de drones em Nevada, onde os operadores estão prestes a dar a ordem para o drone bombardear um pequeno vilarejo do outro lado do mundo. E então, o míssel é lançado, e assim, o general em comando pede a confirmação da destruição do alvo. No entanto, o operador diz que o míssel não caiu. O general pergunta se eles erraram o alvo, mas o operador fala que o míssel nem chegou a cair no chão. Surpreso, o general exige uma explicação, que pede que seu subordinado mostre as câmeras do drone, e o que ele vê o deixa muito irritado. Pois se aproximando do drone em alta velocidade estava o Superman, e com uma cara de poucos amigos, o herói atravessa o drone, o destruindo completamente. Já numa reunião do exército, o presidente pergunta quem era o alvo da operação que o super atrapalhou. E o general diz que se tratava de um líder rebelde menor, que provavelmente ocorreriam entre 5 a 10 baixas civis. Ao que alguns dizem que o super só estava tentando salvar vidas. Mas o general fala que desta vez o super agiu contra os Estados Unidos, o que o torna um traidor. Fora o fato do Superman estar derrubando o governo, e quem sabe quando ele se viraria contra a nação americana. E isto deixa o presidente bem pensativo. Mercenários então, são enviados até a casa dos Cains. Homens esses que foram contratados pelo general, já que o presidente não queria que parecesse que ele estava envolvido. Pois o presidente sabia que se o super soubesse do seu envolvimento no sequestro de seus pais, ele estava ferrado. Os mercenários então, invadem o quarto do casal. Com um deles puxando Marta para fora da cama. E querendo proteger sua esposa, Jonathan vai para cima dele, acertando o mercenário com um belo soco. Mas apesar de ter arrebentado a cara de um, os outros mercenários seguram Jonathan. Que é nocauteado enquanto vê Marta sendo arrastado para fora do quarto. E para dar o recado para o super que eles estavam falando sério, os mercenários queimam a casa dos Cains. E um desses mercenários contratados, revela ser o mestre dos espelhos. E ele cria uma rota de fuga para os bandidos através do espelho. E através do mesmo, o vilão vê quando o Superman cruza o céu chegando a casa. O super então, atravessa as paredes em chamas, gritando por seus pais. Mas quem o responde é o mestre dos espelhos. O super diz que se ele os machucar, a coisa vai ficar feia. Ao que o vilão responde, que atravessar o punho pelo peito dos vilões é algo bem sinistro. O vilão então fala que os Cains estão em segurança. E em um lugar que o super nunca poderá encontrar. Ou até mesmo tocar. E o vilão menciona que Jonathan reagiu e acabou levando umas pancadas. O que deixa o super bem irritado, a ponto de quebrar o espelho. Mas o vilão não se importa e passa o recado. Dizendo que o super tem de parar de intervir em assuntos do governo. E lutar apenas com vilões e monstros. E o herói deveria fazer apenas isto ou seus pais iam começar a ser enviados para ele em parte. E assim termina a nossa super edição de hoje. Então se você gostou, já deixa um like, se inscreva e aciona o sininho para não perder os próximos capítulos. Compartilhe nosso conteúdo para mais pessoas conhecerem esta super história. Fiquem com Deus e até mais. Fiquem com Deus e até mais.